e hoje vou tá mostrando nesse vídeo para vocês aqui mais duas caixas d'água que nós fizemos a instalação aqui caixa d'água da instalação simples beleza então fica com nós aí deixa um like e nós vamos tá mostrando para vocês aqui aqui nós temos a caixa d'água uma saída de 50 milímetros com um registro essa saída de 50 milímetros aqui ela vai tá sustentando a parte de baixo do sobrado tá vendo que nós colocamos um ter com redução para 50 para 3 quarto não há necessidade desse cano aqui de 50 milímetros porque a queda como é um sobrado a queda de água que é muito forte beleza só na parte do banheiro que vai ser o banheiro que nós temos aqui em cima né que vai ser o banheiro que vai ficar na parte de cima do sobrado beleza aqui é a entrada de água que vem vem da rua né entra aqui nós temos a boia então tá aqui a boia perfeito ali aquela saída é o ladrão aqui nessa caixa d'água que não foi deixado a para limpeza a saída de limpeza porém vamos tá colocando ainda mas na outra que colocamos que fizemos aqui do lado nós deixamos beleza então recapitulando para vocês aí aqui a entrada que veio lá da rua e aqui é a saída que vai fazer a distribuição não há necessidade de cano 50 milímetros quando a queda é muito muito forte que é o nosso caso aqui beleza vou tá mostrando no final do vídeo um segredo muito importante pra você que tá querendo fazer é o chuveiro muito próximo quando a caixa d'água fica muito próximo do chuveiro e você não tem uma altura muito ideal vou tá demonstrando no final do vídeo como você pode tá fazendo para que teu chuveiro depressão e você não venha ter problema com a tua caixa d'água muito próxima beleza então vou tá subindo aqui para mostrar para vocês aqui ó aqui nós temos uma outra caixa d'água e aqui são a instalação da outra caixa d'água nós temos duas caixas d'água aqui perfeito nessa caixa aqui nós temos a instalação ela é idêntica a outra ali ok ali nós estamos com a nossa o nosso registro também de saída né da caixa d'água distribuição aqui subindo é a entrada e aquele cano mais fino ali que distribui que vai lá para o tanque e outro vai para o lavabo lá na parte de baixo então não há necessidade de ter cano mais grosso que esse aqui aqui nós temos uma distribuição aqui e ele vai para o banheiro ok vai para o banheiro as duas distribuições para o banheiro qualquer segredo aqui que eu vou tá explicando para vocês agora nunca faça um cano só descer para o banheiro e você tá distribuindo todas as torneiras do banheiro o vaso e chuveiro em um cano só sempre faça independente igual aqui ó tá vendo ó esse cano aqui vai para a pia do banheiro esse outro cano aqui vai para o vaso né e esse outro cano aqui ele vai para o chuveiro ok perceba que esse que vai para o chuveiro ele tá saindo num cano de 50 ok porque para que dê vazão no teu cano de chuveiro ali e o segredo que eu queria estar mostrando para vocês aqui é isso daqui ó tá vendo nós temos uma redução aqui de 50 né para 3 quartos porém aqui nós não temos um joelho nós temos uma curva ok essa curva vai vir aqui ó ali nós temos outra curva que vai descer para o chuveiro ali ok então qual que é o segredo né por que que você tem que por uma curva aqui porque porque quando você põe um joelho né o joelho a tendência dele é para a água a água vem aqui com a pressão quando chega no joelho ela ela trava ela para entendeu e na curva na curva não a curva a água flui melhor né ela flui com com a como diz com a vazão melhor então isso não vai impedir que o teu chuveiro é não pegue pressão ok então tem muitos casos aí de pessoas né quando a caixa d'água perceba que a caixa d'água aqui ó ela é bem próxima né tá mostrando aqui ó aqui aqui tá a caixa d'água e aqui já tá o chuveiro perfeito chuveiro vai ser aqui ó então o que que acontece quando você coloca joelhos ali né quando você coloca joelhos ali você acaba travando a água e a tua o teu chuveiro não tem pressão consequentemente o teu chuveiro não tem pressão beleza olha aqui ó desse lado aqui foi feito a mesma coisa ó tá vendo aqui nós temos a curva né ó é uma curva não é um joelho aqui nesse caso aqui ó como é torneira e vaso né tá distribuidinho aqui torneira e vaso não há necessidade de pôr curva porque torneira e vaso não vai ter tanta pressão mas no chuveiro você necessita muita pressão para que tenha uma vazão ideal no teu chuveiro senão ele não vai pegar pressão e consequentemente não vai esquentar a água ok então tá aí ó mais uma dica aí que eu vou deixando para vocês aí deixa seu like aí se você gostou do vídeo gostou das dicas e fui oi